Quando falamos em gravidez na adolescência, falamos de prevenção e cuidado, mas isso muitas vezes não acontece por falta de conhecimento do tema. Com esse objetivo, essa primeira semana de fevereiro será de ações online em Ipatinga que visam reduzir e prevenir a gravidez na adolescência. Como explica Cleoneide Oliveira, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ipatinga. Nós estaremos usando as redes sociais para fazer a divulgação da semana de prevenção à gravidez precoce, a gravidez na adolescência. Nós queremos pedir às pessoas que nos ajudem nessa divulgação, esse material poderá ser compartilhado na rede. Em virtude da pandemia, do isolamento, nós não temos feito o trabalho presencial, direto, corpo a corpo, mas nós estamos utilizando aquilo que nós temos no momento, as ferramentas que nós temos, que é de grande valia, que são as redes sociais. Então estaremos divulgando através das redes, esse material, o conteúdo dele é sobre a prevenção da gravidez na adolescência. Ainda de acordo com Cleoneide, o Conselho busca todos os anos construir ações de prevenção a essa situação. Nós temos uma lei federal, a 13.798 de 2019, que institui a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. É exatamente a semana do dia 1º até o dia 8 de fevereiro. É uma semana que nós convocamos a população a pensar sobre a situação do alto índice de gravidez na adolescência. O Conselho, sim, ele traz todos os anos novas ações, novas campanhas de conscientização, para que a população possa entender o seu papel, para que os equipamentos públicos possam entender o papel deles. A gravidez na adolescência, além de trazer muitos traumas à criança, pode também gerar complicações à gestante. Mas nem sempre esta gestação vem por vontade ou um ato praticado pela própria criança ou adolescente. Muitas vezes essa gravidez acontece por abusos sexuais que elas costumam sofrer. E aí nós temos que considerar, né? Porque a gravidez, ela é considerada de alto risco para meninas menores de 15 anos. E por diversos fatores, né? Nós temos na nossa cidade situações de crianças de 10, 8, 9, 10 anos, 12, 14 anos, que registraram no diagnóstico gravidez. Isso é muito preocupante, porque nós sabemos que essas gravidez são realmente violações de direitos. São adolescentes e crianças que foram vítimas de violência sexual, de um estupro e tudo mais, porque aí gerando, assim, uma gravidez de risco. E nós precisamos combater isso. Nós precisamos falar disso na nossa cidade. Um assunto que gera muita polêmica às vezes é a questão do aborto, como foi o caso da garota de 11 anos do Espírito Santo, que foi estuprada e chegou a engravidar e logo depois teve sua gestação interrompida. Mas isso pode acontecer através de uma lei que dá à família da vítima, junto à justiça, o direito de realizar ou não o ato de aborto. Bom, no Brasil nós temos uma lei que permite o aborto, né? Em caso de estupro, de gravidez, de risco para a vida da mãe ou em caso de feto encefálico também, com autorização judicial. Repórter Felipe Ventura